Então, quando a gente vai comer alguma coisa no Ayurveda, um dos critérios importantes é a quantidade do que você come. Se você come tudo certo em uma quantidade errada, temos problemas, tá? Então, qual é a quantidade certa da comida? É aquela quantidade que no final você se sente satisfeito sem se sentir pesado ou sem se sentir desanimado. Se você come uma banana e isso deu esse resultado, ela é perfeita pra você. Se você comeu dez bananas e deu esse resultado, isso é perfeito pra você. Se você comeu uma banana e ficou com fome no final, aquilo é ruim. Se você comeu dez bananas e no final ficou pesado, aquilo é ruim. Então, muito mais do que o quanto você come, é o quanto você tem condizência entre a tua capacidade metabólica e aquilo que você está comendo. Então, por exemplo... Eu acabei de comer um pouco da fibra do suco verde. Eu sinto que aquilo dali no meu sistema já está falando. Estou agirando bem aqui, não estou precisando comer mais. Esse ponto de parada é um ponto saudável. Se a gente vai mais pra frente nisso, teu corpo vai falar pô, mas o que eu faço com isso daqui? Entendeu? Então, a quantidade da comida no Ayurveda é uma questão muito importante pra que no final você se sinta leve e bem disposto. Se você comer um grão, um amendoim ou uma tonelada, não faz a menor diferença em termos relativos. Em termos de que importa é qual é a tua capacidade metabólica, o quanto você consegue fazer disso uma informação metabolizável pro teu sistema. Isso serve pro suco verde, pro que quer que for. Seguindo essa linha de raciocínio do Thiago, a qualidade da comida também é fundamental. Se você come uma comida que é muito pesada, muito difícil de digerir, uma comida dormida, enfim, feita de maneira inapropriada, uma comida, enfim, cheia de agrotóxico, cheia de coisas industrializadas, corante, conservante, todos esses antes que a gente pode ver aí, isso também vai ser muito ruim pra sua digestão. A qualidade do estado mental que você come também determina muito. A qualidade do estado mental no lugar. Então, se você come num restaurante muito agitado e tem muita gente falando, isso pode ser a comida mais bem preparada do mundo, mas se você tá triste ali, teu agno, teu metabolismo também não vai estar funcionando bem. Então, a gente tem três fatores que são muito importantes. O que que você tá comendo se condiz com a tua fisiologia naquele momento? Aonde você tá comendo? Como é que ele foi feito? E qual é o estado quando você tá comendo? Quando você junta as três condições e elas são favoráveis, você tem uma ótima chance de uma alimentação saudável. Então, primeiro, você tem que saber pra onde isso tá indo? Tem condizência? De onde isso tá vindo? Tem condizência? Em que momento isso tá chegando? Isso envolve tanto a tua capacidade emocional, teu estado emocional. Você pode comer a comida das mais perfeitas nas duas condições interiores, se você tiver triste, já era. Aquilo dali provavelmente não vai ser metabolizado bem. Então, a Ayurveda me torna a alimentação um ato super prazeroso, inteligente e duradouro. Porque você consegue observar sempre, ah, agora eu tô triste, agora eu tô com raiva, não sei o que, melhor não comer. Duvido que você vai tá com fome nessas situações. Seu corpo não dá fome. Às vezes você não tá triste, às vezes você não tá com fome. Às vezes a comida da refeição anterior não foi digerida. Principalmente o pessoal cafo. Se você comer, você vai ainda prejudicar a digestão que ainda foi mal feita, aumentando a quantidade de... aí a gente vai usar mais quatro maçãs, aumentando a quantidade de toxina no seu corpo. Ou seja, a capacidade de eliminação vai ser cada vez menos... vai piorando. Como é melhor, o que você deve fazer num momento desse? Se não tá com fome, toma um chá digestivo. Chá de gíri. É. Toma um chá digestivo que vai ajudar a digestão. Ou então, se você tá com um pouquinho de fome, só um pouquinho, que não é aquela fome honesta de verdade, aí você toma uma sopa, né? Toma um misoshiro, faz um caldo de legumes com casca. Corta ela bem pequenininha. Menor que isso? Deixa eu ver. Bom, partir isso daí é um pouquinho menor. É. O pessoal cafo tem o que a gente chama de fome preventiva. Vou comer agora, pra me garantir, porque depois eu posso ficar com fome. O café raramente tem fome, mas eu não tenho uma prevenção. Na dúvida da possibilidade de eu ficar com fome, eu vou comer agora já. A princípio, isso pro nosso metabolismo é, estamos fechados para negócio, aí chega uma pessoa e fala assim, ah, mas eu quero negociar agora. Então, como não sabe se o cara vai passar depois, vamos abrir a loja. Mas a loja não tá aberta. Então, não funciona. Tá? Então, pra gente, de fato, ter um metabolismo, ele tem que estar disponível na hora que você tá botando. Não tem crédito de metabolismo, assim. Ah, vou comprar no cartão de crédito daqui a duas horas e o meu sistema vai metabolizar. Então, o que a gente faz? Tem, por exemplo, técnicas de yoga, como aquele Kapalabhati, que você faz. São várias formas de você despertar a sua fome. Tem um vídeo no YouTube que é princípios da nutrição, a Eurveda. É um vídeo longo, que eu gravei, que tem uma hora de duração. Mas explica, basicamente, um aspecto fundamental que o Rouguer, assim, coloca muito bem, que é, no Eurveda, você tem que ter fome pra comer. Isso é pronto, pacífico. Isso. É, isso daí, assim, é pra todo mundo. E a outra coisa importante é que você precisa ter fome porque você precisa comer também. Então, se você passa o dia todo sem fome e não come, não é bom. Você tem que saber quais são os horários que você tem que ter fome. Então, isso entra num aspecto muito importante, que é a questão da rotina no Eurveda. Como é que a gente faz pra que o nosso biorritmo esteja fluindo junto com o biorritmo solar? Porque dentro da perspectiva do Eurveda, olha, você pode se achar o bicho mais noturno que for. Nasceu humano, deu azar. É diurno. Não tem jeito. Tua fisiologia tá pré-programada pra isso. Ela pode se adaptar e até funcionar razoavelmente bem numa modulação noturna. Mas é uma modulação mais ou menos bem. tá? Então, assim, questão da quantidade... Tem funções metabólicas que você só consegue à noite. E se você vai dormir depois de dez e meia da noite, uma série de hormônios não vão ser produzidos. E depois você vai ficar cansado. É. E aí o que acontece? Esse horário, que é o horário quinta da noite, de dez às duas, tanto das dez às duas da manhã quanto das duas da noite, é o horário de metabolismo. Sendo que, na manhã, é o horário de metabolismo da comida. À noite, é o horário de metabolismo de todas as impressões que você experimentou durante o dia. E esse metabolismo só pode acontecer quando a sua fisiologia tá descansando. Descansando. É lá no canal do YouTube eu acabei de postar um vídeo sobre a percepção do Ayurveda em relação ao processo de sono. Como é que a gente faz pra, de fato, descansar? Porque com a energia elétrica a gente meio que virou um bicho desafinado, vamos chamar assim. Porque a gente passou a dormir num horário que o nosso corpo fica num lugar, como experiência, sem energia elétrica. Eu duvido que você vai conseguir dormir depois de oito, nove da noite. Você vai dormir antes disso. Porque o teu corpo, quando fica uma, duas horas no escuro, ele dorme. E ele acorda com o passarinho. O passarinho acorda umas quatro, cinco da manhã. E nesse processo a gente tem o ciclo kafa, pita, vata, de uma maneira organizada. Isso tá mais explicado lá no outro vídeo. Tem um canal lá que tem esse monte de vídeo. Se você quiser, faz a inscrição que todo vídeo que tiver novo como esse você vai receber. Mas o fundamental é, na vida as coisas têm ordem, têm ritmo. A Ayurveda é o estudo disso. Quando você segue o ritmo que o metabolismo tá seguindo junto com o sol, junto com a terra, junto com tudo, a dança fica gostosa e suave. Quando você quer botar o teu ritmo em cima do universo, às vezes, é uma alternativa bastante arriscada, vamos dizer assim. Dificilmente dá certo. E seguindo essa lógica, o que seria, então, um dia perfeito dentro desse ciclo natural? Você despertar com o sol. Quando você acorda, quando você vai dormir cedo, naturalmente você desperta com o sol. O que é bom pra isso é você deixar a sua janela aberta. Então, os primeiros raios de sol já vão despertar você. Isso vai trazer uma qualidade de leveza muito grande pra sua fisiologia. E essa leveza vai acompanhar você ao longo do dia. Esse horário, junto com o nascer do sol, é o horário que a gente chama de vata, né? Que é de duas da manhã às seis, né? Então, no final do horário vata, acompanhar o sol ao longo do ano, seria a melhor coisa que a gente pode fazer pra acordar. Se você fizer uma saudação do sol, então, aí... Aí você acorda, o Ayurveda recomenda um copo de água morna em jejum, que é excelente pra ajudar a digerir toxinas que ficam no trato gastrointestinal, eliminar as fezes, que também é o melhor horário pra gente eliminar. Por quê? Você comeu no dia anterior e essas fezes precisam ser eliminadas. Se você não elimina elas nesse momento, nesse dia, você tá levando essas toxinas com você que serão reabsorvidas pelo seu intestino. A parede do intestino grosso é muito permeável. E o que acontece? Essa energia que você consumiu ontem, ela já acabou. Já precisa sair. E você tá se intoxicando. Então, pode ajudar. Pode ter sido a alimentação mais saudável do mundo. E o termo fulano está... Enfesado. Enfesado. E vem cá, então quando você não... Aí, desculpa, uma dúvida. Quando você, então, não eliminou. Então, não faz sentido o que você quer. Mais ou menos. A gente tem alguma... O Yoga resolve tudo, né? Tem aqui a análise e tal, mas a gente basicamente cria ritmo. Depois de uma semana que você tá acordando nesse horário e tá indo, o teu corpo vai naturalmente. Porque isso é uma disfunção do Vata, né? Então, a palavra-chave pro Vata é regularidade. Ritmo. Você tem que dar ritmo e regularidade pra ele. Ele tem que comer num horário tal. Ele tem que comer num horário tal. Ele tem que comer num horário tal. Disciplina. Se ele não faz isso, as funções dele vão se desregularizar. Disciplina é uma palavra que assusta muito os Vatas. Comprometimento, eu acho que eles até negociam. Gostei. Dá pra... Não, mas é pro seu bem, assim. Eu sei, eu sei. Compromisso, sabe? Então, Vata, quando fala disciplina, já sente, assim... É o balé, eu lembro do balé. É, então... Mas uma vez que você se habitua a isso, você vê como é muito mais fácil a vida. Como as coisas fluem com mais facilidade, assim, entendeu? Aqueles problemas que você achava que era problema era a falta de ritmo. Bom... E aí, continuando, né, um ritmo que eu tava falando do... Acordou numa água... Toma sua água morna, tolva os dentes, raspa a língua também, porque a gente fica com toxinas... Pode ir fazer gargarejo com óleo de gergelim também, porque isso garante um bom anseio bucal. Toma o seu banho. Se você tem o costume de fazer uma oleação, você pode fazer uma automassagem com óleo morno. Esse gergelim... É, o gergelim morno. É, o gergelim morno. É, o gergelim morno. É. É ótimo. É. Faz a sua automassagem. Pode usar o anseio. Fazer também o lota nesse horário, principalmente pros cafinhas que aguardam com tudo assim, sabe, meio... Quem tá com muito muco, né, você faz o lota com água morna, você pode pingar algumas gotas de um anseio bucal, por exemplo, eucalipto, gengibre e pimenta, que é o que eu faço aqui. É, a qualidade de vida com essas coisas simplesinhas é... É surreal, assim. É, mas assim, a gente tem... A casa tá funcionando ainda. A gente tem solução pra tudo. Tem solução pra tudo. Assim, o Ayurveda tem que só tomar um certo cuidado que ele é muito deslumbrante. Então se você quiser botar o pacote inteiro de uma vez na sala, não dá. Então a sugestão é, incorpora isso aos poucos na rotina. Isso é o melhor que eu vejo no resultado dos acompanhamentos que eu faço. Esquece a ideia de querer resolver a vida da pessoa de uma vez. Põe um pouquinho de Ayurveda. O que acontece é que eu fico acordando cedo, mas na verdade eu não fui acordando cedo, porque a casa tava rodando e precisava... Então assim, a gente funciona na Ayurveda com uma perspectiva assim de vai mudando na borda. Aos pouquinhos, ao longo do tempo, o espaço de Ayurveda dentro aumenta sem que você tenha que fazer um esforço nesse sentido. Vai mudando de uma maneira que o corpo assimila. Tá? Então isso é muito importante. Só pra gente fechar esse take assim, qualquer mudança que você faz radical demais na sua vida pode ser a mais saudável que for. Ela, além de não rolar, ela te faz mal. Tá? Eu gosto de ser, às vezes, meio trágico. Procura fazer as coisas de uma maneira que teu corpo tenha a capacidade de assimilar aquilo de uma maneira consistente. Tá bom? Sem assim, agora, amanhã, eu vou começar a fazer a rotina Ayurvédica toda. Eu tô nesse processo há dois, três anos, cada vez melhor, cada vez um pouco mais abrangente, mas também com calma. Tá bom? Com calma. Respira. Vamos continuar a rotina perfeita da Ayurvédica.